Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marileia, eu sou aqui do canal Marileia Paris estou aqui hoje para compartilhar com vocês a minha experiência de ter uma lava-louça então sejam bem-vindos a esse canal, prestem atenção em todas as informações e antes da gente iniciar o vídeo eu já quero convidar vocês para se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificação para todos e se você assistiu o vídeo até o final e gostar curte e compartilha, tá? Vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre a minha experiência de ter adquirido uma máquina de lava-louça que tem bastante mulheres aí que tem o sonho de ter e eu estou já há dois meses com essa máquina e eu quero passar para vocês a minha experiência com ela, se eu estou gostando se vale a pena a gente fazer o investimento em uma lava-louça então vem comigo que eu vou passar todas as informações então a nossa lava-louça, ela é essa da Brastemp e ela é uma de 14 serviços e o modelo dessa lava-louça, ela é BLF 14, né? então, gente, ela é maravilhosa quando eu fui adquirir essa lava-louça, de início até queria comprar a outra marca, né? mas por conta de não ter disponível a voltagem aqui da gente, né? que é 220, eu acabei comprando essa daqui confesso para vocês que eu estou super, super satisfeita não me arrependo, né? vou falar para vocês aqui todos os pós e os contras do funcionamento dela, né? mas assim, gente, é maravilhosa, tá? então aqui, ó, ela tem o botão liga, liga e desliga, né? ela tem o aqua spray, que isso daqui vocês vão ligar quando vocês quiserem dar um jato de água só para dar uma pré-lavada na louça, para amolecer um pouquinho a sujeira mas eu confesso para vocês que eu quase não uso isso aqui não vejo necessidade tanto e eu já vou falar para vocês porquê, tá? mas assim, vale a pena quando vocês querem deixar a louça muito tempo aqui dentro, né? para ela não ressecar, tá? as sujeirinhas ali, né? então ela tem também aqui essa função, ó, Smart Sensor, né? que isso aqui eu uso bastante, gente, tá? porque essa função aqui, ela vai identificar como está a sujeira, né? conforme ela vai jogando água e a sujeira vai caindo ela mesma vai identificar o quanto está suja essa louça para ela mesma fazer o processo e eu uso aqui, gente, e eu estou super satisfeita com essa função, sabe? dificilmente eu estou usando outra porque eu deixo pegar uma carga grande, né? e aqui ela tem, ó, pesada, né? que é quando vocês têm panela e tudo, né? que eu já colocando nessa daqui também funciona mas tem aqui a função de pesada, né? dia a dia, né? aí aqui tem louças delicadas aqui tem esse reloginho aqui que é para colocar rápido, né amor? quando a gente quer fazer uma lavagem mais rápida tem a lavagem econômica aqui tem meia carga quando você quiser lavar pouca louça, né? que daí ela vai economizar e ela economiza bastante água, gente aqui tem a trava, painel de trava, né? que toda vez que eu ligo ela eu venho aqui e aperto para não correr o risco de bater aqui mudar a função, né? então é bem interessante para quem tem criança em casa deixar esse botãozinho ativado, tá? aí o que que acontece? ela não vai mostrar para vocês o tempo restante que falta para ela terminar o serviço mas ela tem aqui, ó adiar início, tá? aí vocês podem, tipo, adiar o início para daqui 4 horas para daqui 4 horas daqui 8 horas ou daqui 12 horas, tá? por exemplo, se você está com ela ligada e você quer sair alguma coisa, não quer deixar ligado, né? você pode estar fazendo isso, tá? e o bom é que ela vai mostrar para vocês aqui, ó nesse painel tudo o que ela está fazendo se ela está lavando se ela está enxaguando se ela está secando, tá? então daí tem aqui, ó pausar no caso você pode ver aqui ah, está lavando se você tem alguma loucinha ali que você usou e você quer colocar aqui ainda então dá para você apertar o pause abrir ela coloca a louça e continua, tá? tem o botão cancelar então, gente essas aqui são as funções dela, né? então como eu falei para vocês o que eu mais estou usando é esse Smart Sensor aqui porque eu vi alguns vídeos pessoas falando desse modelo falando que isso aqui era uma coisa desnecessária gente e realmente ele funciona ele identifica a... a... o que a louça precisa para ser lavada e ficar bem limpa, tá? então sempre que eu coloco aqui eu nunca tive problema de tirar a minha louça suja daqui de dentro, tá? deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui, ó eu já até coloquei uma carga aqui, ó de louça, tá? então ela é assim, ó ela tem esses três restos ela tem esse daqui, ó esse aqui que é de pratos então vocês estão vendo, gente que cabe muita coisa eu não estou dando prioridade em lavar panelas aqui vocês podem lavar é... panela teflon pode lavar não vai acontecer nada o problema é que elas ficam uma marcaçãozinha por dentro não é uma marcação branca mas limpa super bem panela de inox, né? é recomendada colocar aqui se for um teflon muito como é que eu digo muito simples vai, pode acontecer com o tempo de tanto lavar, descascar, né? mas eu estou dando prioridade para as louças mesmo mas já coloquei panela frigideira formas, né amor? foi bastante coisa já testei várias coisas, gente limpa super bem, tá? então aqui vocês podem ver as minhas louças estão bem sujas, ó tá? e o que que eu faço? ela é cator de serviço, gente então aqui ela vai caber catorze prato rase catorze prato fundo catorze prato de sobremesa é... e aí o espaço que sobra quando a gente não tem a gente coloca essas outras coisas, né? que atravessa, tá? então o segredo aqui tem gente que fala assim, ó a lava-louça não limpa direito depende do jeito que você vai arrumar se você não posicionar direito a sua louça precisa deixar livre pra ela jogar o jato de água, né? jogar o... o detergente pra poder limpar a louça se vocês não saberem posicionar claro que não vai limpar, né? porque ela vai jogar água de baixo pra cima, tá? nessa parte aqui, né? então ela tem esse outro cesto aqui e aqui vocês estão vendo que tem muita louça, gente e depois eu vou colocar pra lavar e quando eu tiver pronta eu vou tirar aqui pra vocês verem o tanto de louça, tá? aqui ela tem esse outro cesto que daí aqui, ó ela vem com esse negocinho aqui que sobe que é pra vocês encaixarem taça se quiser, né? que eu nem uso e aqui é pra copos tem as partezinhas aqui, ó que é pra pires, né? e xícara e cabe muita coisa hoje eu coloquei até esses potinhos aqui porque não tinha tanto copo, né? e aí assim, gente é só questão de vocês organizar e aqui uma dica muito importante da parte do prato vocês sempre precisam fazer o teste, ó ela tem a aqui, ó tá vendo, ó essa hélice que ela joga água lá embaixo tem a hélice que vai jogar água nessa parte essa aqui joga pra cima então vocês precisam sempre testar se não tá batendo, tá? coloquem a louça e testem pra ver se não tá batendo, tá? os pratos esses pratos rasos mais grandes se eu colocar ele ao contrário como estão esses aqui vai bater então o que que acontece? eu coloco primeiro umas louças pequenas ali e esses aqui eu coloco ao contrário eles deitado né? e aí não tem perigo de bater, tá? é... aí aqui embaixo é a mesma coisa tem que sempre colocar a louça respeitando pra não passar nada pra baixo pra na hora que a aquela hélice ali que joga o jato de água girar não travar tá, gente? então isso aí é muito importante e sempre se certificar que tá tudo viradinho é... direitinho pra pegar a água pra poder lavar tá? e essa aqui é a parte do cesto de talheres e cabe bastante talher tá? e pra quem adquirir esse modelo eu já vou dar uma dica que a gente vai usando a gente vai pegando algumas dicas, né? é... no começo eu colocava as minhas colheres vocês podem ver, gente ó que tá tudo bem sujo ó tá vendo? e não tem essa, gente que tem gente que fala ah, tem que fazer uma pré-lavagem antes não, gente do jeito que eu pego ali é claro que eu raspo excesso de comida porque isso eu já faço quando eu lavo na torneira, né? que não vou ficar jogando resíduo de comida grosso no ralo da pia tá? então eu só tiro o excesso ali e coloco aqui então a colher ó se a gente colocar ela aqui ó mais pra frente o garfo eu posso colocar tá vendo? o que que vai acontecer? ela vai arrastar ali ó ó tá vendo? ó ela arrasta ali então o que que eu faço? com as colheres eu coloco elas mais aqui pra baixo ó tá vendo? eu não levo até lá em cima igual gata daí ela vai e assim ó colocando as colheres desse jeito ela vai bem normal gente eu achei bem interessante né? em alguns vídeos que eu vi teve gente que reclamou que acha que assim é chato que tem que ficar arrumando os talheres mas bom gente que fica bem posicionado bem limpinho e daí vai secar né? e cabe muita coisa aqui vocês estão vendo que eu tô dando espaço ainda entre uns e outros porque eu não tinha muito talher hoje né? mas cabe bastante coisa tá gente? então aqui tem uma parte mais funda ó que aqui acaba dando pra gente colocar algumas coisinhas assim né? então procurem sempre ó essa colherzinha até deixei virada pra cima procurem sempre deixar viradinho pra baixo tudo que tiver e aí a gente vai fechar aqui ó e aqui gente deixa eu mostrar pra vocês aqui é a parte do sabão em pó do sabão em pó não do detergente né? então tem os de pedrinhas e tem o em pó tá? e aí tem a opção de você usar uma quantidade menor e uma quantidade maior quando a gente lava uma carga assim que tem bastante louça eu coloco mais ou menos por aqui assim ó de detergente né? e eu estou utilizando em pó tem uma marcação ali né? tem as marcação ali tá vendo? quando é o de pedra aí tem a opção de você colocar só aqui e colocar ali né? e eu tô utilizando essa marca aqui gente eu tô gostando bastante não deixa cheiro não deixa resíduo na louça mas quem usa aí comenta aqui embaixo se você tem lava louça qual a marca que você usa né? de repente pra mim tá testando também tá? e ele vem com na verdade acho que nem é esse aqui que ele vem né? mas eu tô utilizando isso aqui ó e aí a gente coloca aqui ó e gente rende muito ah mas o detergente é muito caro gente mas o que a gente gasta de detergente daquele normal se vocês forem ver no final do mês vai dar a mesma coisa com a quantidade de água tudo né? e sem contar aí a economia de serviço e tempo que a gente tem né? ó então coloca aqui fecha toda vez que vocês abrirem a lava louça isso aqui vai tá aberto que é normal porque quando ela começa a jogar água ela destrava ali tá? aqui é um líquido secante gente ó então dá pra mim perceber ali que tem ainda tá? então quando eu vejo eu abro aqui que eu vejo que não tem ali eu reabasteço e aqui eu comprei esse vidrinho e eu já tô nossa eu acho que um mês e pouco já tá indo pra dois meses que eu tô utilizando ele gente e rende bastante tá? então vocês podem comprar na internet a gente comprou esse aqui a gente pagou nem lembro quanto né amor? é a gente pagou acho que foi no Mercado Livre quarenta e pouco reais isso e aí depois a gente pegou uma promoção na Mili 1 por vinte e pouco não você comprou na Mili 1 não quarenta e pouco é e a gente comprou no Angelone foi no Angelone que a gente pegou uma promoção bem boa né? é e aí eu tô utilizando o potinho eu comprei o pacotinho pra reabastecer gente mas rende bastante tá? então pesquise antes de comprar que às vezes em loja física acaba tendo mais em conta do que na internet tá? às vezes vale a pena então aqui ó daí tem a travinha aqui ó do do líquido secante né? e o que que eu faço gente? eu acordo de manhã se eu tenho bastante louça coloca aqui então eu acordo de manhã se eu tenho bastante louça eu já coloco pra lavar normalmente eu coloco de manhã a louça né? que eu vou dormir aí os meninos ficam acordados e é prato eu copo toda hora a gente estamos em quatro pessoas aqui em casa então assim tem louça o dia inteiro né? então o que que eu faço de manhã eu já coloco tudo que tem aqui aí depois eu venho com a louça do almoço lanche da tarde eu coloco e antes de dormir sempre de noite eu coloco pra lavar hoje eu deixei pra colocar de dia pra mostrar pra vocês né? e aí de manhã eu acordo a minha louça tá sequinha já é só eu pegar e guardar e fazer o reabastecimento pra uma nova lavagem né? agora eu vou colocar ela pra lavar aqui e depois que estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês tá? é mostrar pra vocês como é que tá ali e dar mais umas dicas pra vocês ali na hora que a louça já está pronta tá? então aqui ó eu vou apertar o botão liga ela é bem silenciosa gente em questão de vapor também ela não sai muito né? mas assim ó uma coisa que eu recomendo sempre que eu vi em outros vídeos e realmente é verdade é sempre a gente deixar assim ó a lava louça sabe ó? depois que terminar depois que terminam se você tá com louça suja ali dentro né? que você tá acumulando do dia porque isso vai fazer não ficar aquele cheiro forte lá dentro da louça tá? mas terminou de lavar a louça quando desligar vocês já façam isso aqui ó a minha acabou arranhando aqui ó porque foi quando o marceneiro veio encaixar aqui eles não cuidaram direito né? acabou arranhando aqui ó e eu fiquei bem sentida mais paciência né? então terminou de lavar vocês façam isso aqui ó na verdade um pouquinho antes abram um pouco mais pro vapor sair mais largo porque se não se deixar assim ele vai sair vai pegar tudo aqui nessa parte do móvel de vocês tá? então como vocês estão vendo aqui a minha ela é embutida dentro do móvel né? mas se vocês não tiveram lugar pra embutir não tem problema uma coisa muito importante pra instalação dela é vocês terem uma um ponto elétrico atrás pode ser tomada como um né ou não? 20 de 20 amperes de 20 amperes né? e um ponto de água gente não se preocupe porque no manual vai vir ali a altura certinha né? aqui ficou com quantos? se eu não me engano é 60 centímetros ela tem um disjuntor específico pra ela também aí tem que colocar um disjuntor também porque isso é muito bom caso for dar algum problema na luz ela vai desligar né? mas é bem fácil a instalação é só ter o ponto de água ali atrás se não tiver você pode puxar da pia essa pia de vocês ponto de água ponto de água de esgoto e de energia né? então são 3 pontos que vocês tem que ter água esgoto e a parte elétrica a minha é toda separada mas se vocês tiverem a pia próxima vocês não tiverem como colocar vocês podem puxar tanto a da água quanto do esgoto vocês podem puxar da própria pia de vocês e fazer uma conexão junto tá? só vai precisar prestar atenção na altura então é isso daí gente eu vou ligar ela tá? e depois que ela tiver com a louça pronta ó eu vou colocar aqui nessa função mesmo como eu falei pra vocês né? venho aqui ó aperto play ó ela faz esse barulhinho aqui agora mas daqui a pouco a gente nem percebe tá? não é muito barulhenta tem gente que já eu já vi vídeos as pessoas falando que tem umas que são muito barulhentas aí aqui eu aperto seguro um pouquinho e eu já bloqueei tá? então posso ó bloqueada eu posso apertar qualquer painel aqui ó e não vai não vai desligar tá? então daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês o resultado da louça lavada bom gente vou continuar o vídeo pra vocês agora já é mais tarde né? eu acho que já se passaram aí umas quatro horas que ela finalizou o serviço e eu saí mas ela leva em média umas três horas e pouquinho aí pra finalizar né? nessa função ali e depois que ela termina normalmente eu deixo ela entreaberta aqui ó pra depois eu poder tirar as coisas e guardar tá? então deixa eu só mostrar aqui pra vocês ó depois que a gente que ela lava ela fica aberta isso ali é normal tá? aqui eu normalmente aqui essa parte quando eu coloco a louça que eu não vou colocar pra lavar ainda eu sempre dou uma limpadinha aqui né? pra não ficar sujo mas se cair sujeira aqui não tem problema também porque ela vai lavar tá? é ali dentro eu esqueci de mostrar pra vocês ó mas lá embaixo ela tem um cestinho ali gente eu não vou tirar agora porque eu não vou tirar toda essa louça daqui de dentro deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ela tem um cestinho ali onde ela recolhe os resíduos de comida que cai e se vocês quiserem a gente tira de vez em quando isso dali né? é bem fácil de tirar pra limpar tá? então gente tá aqui a louça ó tá? a louça que eu coloquei essas aqui são as gradezinhas da minha fria ó tá vendo? ela limpa super bem gente ó e como eu falei pra vocês né? dependendo da maneira que vocês colocarem a louça pode ficar sujo gente não é porque ela não lava direito é porque não posicionou direito né? pro jato de água pegar tá? então o que que eu aconselho vocês? sempre vocês comecem a tirar a louça do cesto de baixo pra depois o segundo e o de cima porque se tiver é a gente mexer nesse cesto aqui primeiro e as vezes nas beiradinhas dos potinhos né? acaba ficando um pouquinho de água e aí a gente acaba mexendo ali derruba e molha a parte de baixo então esvazia a parte de baixo pra depois vocês mexerem ali tá? então gente olha só deixa eu mostrar pra vocês ó ó tudo muito limpo gente muito brilhosa a louça fica sabe? é esse esse detergente que eu uso e esse líquido secante ele não deixa resíduo que eu já vi em alguns vídeos as pessoas falando que fica com resíduo quando coloca água solta espuma tá? aí vocês tem que cuidar com a lavagem que vocês colocam tá? porque se vocês colocarem por exemplo uma carga pesada de louça né? bem suja e colocar ali é por mais que seja pouca louça mas a louça estiver bem suja né? e vocês colocarem no modo rápido vai acabar não enxagando direito não lavando direito tá? então tem tudo isso mas ela funciona super bem se a gente saber usar como uma recomendação né? essa aqui ó é aquela tigela que eu falei pra vocês que tava suja de ovo né? que a gente tinha colocado ovo com a gema mole tava sequinha tudo né? e vou tirar só algumas peças aqui pra mostrar pra vocês tá? ó gente limpa super super bem tá? e aí assim ó o que acontece é assim ó nas beiradinhas fica uma aguinha tá vendo? na beiradinha dos potes ó porque não tem como né gente? deixa eu tirar um prato desse aqui pra mostrar pra vocês ó ó gente tudo louça bem suja que eu coloquei aqui né? quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou de de mentir e nem de inventar né gente? tá? então ó super funciona aqui embaixo vocês viram né? então dei todas as dicas pra vocês ó aqui são a parte dos copos e os potinhos ó até os copos estão a gente coloca ó não é recomendado colocar mas eu coloco esses ali tem copos que não é original não funciona e descasca e olha só gente como fica os copos gente a gente lavando na mão não fica igual porque a gente tem que secar e acaba ficando embaçado né? e limpa super bem gente ó os potinhos de comida tá vendo? ó então aquilo que eu falo isso ali amareladinho mesmo do potinho velhinho ó mas tá limpinho então é aquilo que eu falo pra vocês gente depende ó da posição que a gente coloca a louça tá? aí é que a minha louça tá seca algum residuzinho de água que tiver eu seco e guardo e é uma maravilha gente e aí eu já vou guardar e já vai ficar pronto pro de amanhã aqui está os talher gente ó que eu mostrei pra vocês ó essa colher plástica não fica gordura tá? o que pode acontecer é o que eu falei pra vocês vocês não posicionar e não lavar direito ó gente os garfos ó as colheres tá vendo fica tudo muito limpo ó e aí o que eu não coloco aqui então eu tô procurando comprar sempre aí os plásticos é coisas que são recomendados pra lavar louça daí o que tiver o que eu tenho de utensílios de madeira é eu não coloco aqui porque não que vai estragar mas fica esbranquiçado os cabos tá? mas ó esse estalher aqui ó lava bem tá? então é isso daí gente esse é o vídeo de hoje que eu queria mostrar pra vocês eu espero que ajude vocês quando eu fui comprar eu assisti bastante vídeo e me né foi muito bom pra mim eu encontrar vídeos assim que falasse sobre o produto que eu queria comprar e aqui está o vídeo que eu trago pra vocês eu espero que ajude ó tá vendo ali ali é o cestinho que recolhe ó que daí dá pra gente tirar né pra pra tá tirando o resíduo que fica ali dentro então é isso gente o valor que a gente pagou nessa lava louça a gente pagou quatro mil seiscentos e pouco a gente comprou no site da Brastemp mas já faz eu comprei eu acho que foi em outubro né de dois mil e vinte e três então hoje vocês podem encontrarem mais em conta como tem lugar que vocês podem encontrarem mais caro tá pesquisem bastante né porque tem lugares que a gente consegue desconto e e como eu falei pra vocês gente é essa daqui é 14 de serviço tá se você tiver condições de investir né numa lava louça maior de mais serviço vocês invistam porque vai valer muito a pena tá e uma diz é pra vocês estarem acumulando louças pra vocês lavarem tá é porque não adianta a gente ter ela é econômica economiza água gente se vocês forem ler né na descrição ali do produto vai falar pra vocês que economiza uma porcentagem bem grande de água em relação ao que a gente gasta na torneira né e só que se você ter não adianta você ter uma lava louça né de 14 serviços e ficar usando o tempo todo você vai acabar não economizando tá é aí tem coisas que eu já ouvi falando em vídeos né como eu falei pra vocês eu pesquisei bastante que fala assim ah não lava direito a louça é claro que se você colocar um prato de mingau ali né com resíduo muito ressecado muitas horas ali na pia ou de um dia pro outro né quando a gente vai lavar na pia mesmo acontece isso a gente tem que colocar de molho pra depois lavar e na lava louça é a mesma coisa gente não é que ela não funciona é que depende muito dessa situação né então tem louça que até quando a gente lava na mão ali com a buchinha tudo né acaba não limpando na hora a gente tem que deixar de molho porque é algo que tá seco então por isso que ela tem é deixa eu mostrar aqui pra vocês por isso que ela tem essa função aqui ó tá que é se você ver que a sua louça já tá o dia inteiro aqui e você você pode colocar essa função aqui ó antes de você colocar a lavagem porque isso aqui vai ajudar a amolecer ali a sujeira da louça eu normalmente não uso coloco direto né ali essa carga de louça que eu lavei aqui é louças que eu tinha é do outro dia à noite já né e deu super certo gente limpa super bem tá então assim eu sei que tem gente que vai falar é um investimento muito alto é claro que vai de cada um você tem que ver se você tá disposto e você tem condições né de fazer esse investimento se você tiver disposto a fazer esse investimento tiver condições eu na minha opinião eu super recomendo gente porque assim ó não é algo tão importante quanto a máquina de lavar na vida da gente mulher né e quem cuida da casa e homens também né mas quando a gente acostuma gente a gente vai ver que é tão bom quanto né porque a gente tá sempre com a cozinha organizada você terminou de comer coloca a louça ali deixa juntar coloca pra lavar e o resto tá tudo limpinho né se tiver uma panela que você não queira ali é rapidinho pra você lavar ali já seca já guarda e a sua cozinha fica toda organizada tá bom então é isso daí gente eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo se você gostou comenta aqui embaixo o que mais vocês querem que eu trago aqui pra vocês tá é minha primeira vez fazendo aí vocês se tem algo que eu falei errado eu passei pra vocês aí um pouco do tempo de experiência que eu tô com ela né mas se alguém tem essa lava louça tem alguma função né a mais aí que eu não falei ou se tem algo que eu falei errado comente aqui embaixo pra mim tá bom e é isso daí gente eu trago pra vocês aí né a resenha dos meus outros elétrons estão pedindo bastante da nossa geladeira e logo eu vou trazer a resenha da geladeira pra vocês também tá bom amores beijo no coração de vocês até o próximo vídeo tchau tchau